Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included logo na sequência do episódio anterior, estou tirando daqui as plantinhas que foram plantadas de maneira errada, deixa eu ver aqui como é que ficou a situação aqui, não tem planta aqui, nem aqui, nem aqui, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero tentar forçar algum desses pips aqui a vir plantar nessa área aqui, provavelmente eles conseguem plantar mais uma, se plantar mais uma aqui de qualquer lugar, para mim já é o suficiente, para eu começar a brincar com a área do resfriamento, eu estou querendo já ir direto para o resfriador aquático, estou querendo ir direto, mas para botar um resfriador aquático para rodar, todo mundo sabe que eu preciso do que? De energia, preciso dessa parte da energia aqui, essa minha parte da energia aqui, ela está muito longe de ser pesquisada, por enquanto eu estou na pesquisa aqui, qual que é a pesquisa que está rolando no momento? Aqui eu estou pesquisando o bagulho de automação aqui, não tem nada a ver, não tem nada a ver, vamos subir lá e vamos focar aqui no que é mais importante, a gente vai mudando, como eu falei, a gente vai mudando conforme a necessidade, Então vamos lá, eu quero começar pela bateria inteligente, isso, e aí depois vai para a regulação avançar de energia e depois condutores de baixa resistência, certo? Dessa forma aqui, a gente já libera o basicão, não basicão não, a gente libera tudo que é necessário para ter uma boa distribuição elétrica na base, inclusive somando aí com a bateria inteligente, certo? Então vai pesquisar aí, Panda, que ele já é um engenheiro, vamos ver, chegou mais um duplicante aqui, escolho o modelo, 28 mil calorias, temos 4 toneladas de gelo, temos pilotagem 9, força e escavação 6, já vem com escavação 2, mas é um anêmico, nem ferrando, Gastrofobia, maquinaria, pilotagem e agricultura, são 3 interesses, né? Ou seja, 3 coisas que ele vai ter bônus aí de moral, vai perder menos pontos de moral por fazer qualquer um dos 3, inclusive ele tem agricultura ali, e a gente vai precisar de um duplicante já já para começar a mexer com a agricultura, fora isso é um aluno aplicado, é um estômago de ferro e é um decorador de interiores, né? Não pode fazer tarefas de cozinha, não tem problema nenhum, acho que o Aroldão vai entrar bonito, hein? Vai entrar aí, deixa eu só ver quem vai ser o Aroldo aqui. Olha aí, Douglas, valeu Douglas, obrigado cara por apoiar o canal, seja bem-vindo à base, espero que você se divirta, você é um boca nervosa e um artista de balões. Muito bom, é sempre bom ter artistas de balões, que ele distribui, né? Ele distribui bônus aí para os demais, então é sempre interessante ter artistas de balão na base, né? Lembrando que ele vai para a recriação mais próxima, né? Ele vai para a recriação mais próxima, ou acho que para o refeitório, mas eu não tenho certeza. E se não tiver nenhum dos dois, ele vai para a duplicadora, né? Para a impressora. Se não mudou as mecânicas, é assim ainda, vamos lá. Seja bem-vindo Douglas, obrigado cara. Eu coloquei para liberar as mecânicas ali, tá, beleza, então os pips tem que parar de plantar nessa área aqui. Eu não consigo movimentar eles no momento, deixa eu só ver aqui o Haroldo, aqui o Douglas, quer dizer, ele vai para a agricultura, né? Ele vai ser nosso agricultor e a gente poderia até dar o próximo ponto dele de pecuária só para ele movimentar bicho para a gente, né? Poder movimentar essas cotias aí, ou pips. Beleza, temos um agricultor na base. Deixa eu já colocar aqui a prioridade dele. Haroldo, agricultura. Pronto, ele fica no topo ali da agricultura. É, tem que tentar forçar. Então, eu cheguei a tentar deixar instalado o mod de pip overlay, né? Para ver onde os pips conseguem plantar, mas infelizmente o mod está crashando. Mas não tem problema não, vamos continuar nossos planos aqui, que eles envolvem o quê? Eles envolvem fazer o mais rápido possível essa porta aqui para a gente iniciar toda a parte de produção de oxigênio, né? E eu estou pensando em deixar essa área aqui livre para baixo. Provavelmente eu vou fazer uma área de recriação aqui, depois vai virar uma área de recriação, né? E aqui em cima aqui a gente pode dar aquela trabalhada no quê? Aqui a temperatura está 56 graus. Se eu jogar essa água para cá, eu posso ter algum problema? Não, não. Pensando, acho que eu vou jogar essa água para cá para eu poder trabalhar aqui em cima. Exatamente isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Acelera o jogo e chega de conversa. Trazer essa água para cá, disponibilizar ela para o lado de cá. Essa bomba aqui, ela vai sair fora também. A gente já vai disponibilizar mais energia aqui, com mais energia. A gente pode focar em objetos mais... Pegou ali a semente de folha feliz, onde você vai plantar isso aí? Andou, andou, andou. Andou, andou, andou. Beleza. Deu a volta por baixo. Vai embora, vai embora. Eu confio em você. Vai, vai, vai embora. Ah, parou ali. Tá, vamos colocar umas escadas aqui. Para eles não plantarem mais aqui. Nem aqui, nem aqui. Nem aqui. Certo? Eu vou tirando aqui as áreas de plantio disponível para o pipe. E aí eu forço eles a plantar em algum desses blocos aqui. Espero que dê certo. Que aí eu transformo isso aqui em uma reserva natural, pelo menos, por enquanto. E aí a gente dá uma passagem só para os duplicantes de saída. Vou tirar uma porta de cada lado aqui. Olha, ele tentou pegar aqui a semente de folha feliz. Aí tira a porta. Coloca a porta aqui. Essa água vai lá para baixo. Aqui vai ficar uma bomba então. Essa água vai vir toda para cá. Vamos tirar essa área. E eu coloco uma bomba aqui. Vou montar essas duas escadas. Ah, Marcelo, mas vai esquentar a água. Não tem problema. Olha, ele tentou plantar aqui. Acho que aqui está muito perto uma da outra. Eu teria que ter mais um espaço aqui, eu acho, para ele plantar aqui. Vamos deixar mais um tempinho para ver. Terminou a pesquisa. Agora eu tenho o que aqui disponível? Eu tenho a bateria inteligente. E mais o que por enquanto? A estação de energia. E o DJ Bo. Beleza. Ok. Sete duplicantes. E ainda cabe mais um para essa minha composição atual. Parabéns. Você construiu a porta, mas deixou entrar. Oxigênio. Mas não tem problema. Ele trouxe só um pouquinho. Quem está sufocando? Ah, está sem energia. Esqueci de trazer energia para cá. Vou ter que desconstruir. Não tem problema. Ele perde todo... Não perde nada de material. É que só faltou puxar o cabo aqui. Pronto. Assim. Ô, Léo. Bora, filho. Quer morrer? Quase. Aí, beleza. A água está indo lá para baixo. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar a bomba de líquido. Né? Esta água aqui já dá para secar ela na mão já. E aí eu puxo esse cano para cá. Dessa forma. E levo energia aqui para baixo. Né? Oxigênio Nore Included é basicamente isso, tá? É você... É... Fazer e desfazer as coisas. Basicamente é isso o jogo. Né? É... Normalmente quem... Demora muito para fazer as coisas no jogo ou não consegue fazer é porque fica tentando fazer tudo perfeitinho desde o início. Estou falando que não dá para fazer tudo perfeitinho desde o início. Não. Mas estou falando que você vai perder um tempo aí lascado. Né? Que não tem necessidade de perder. Você pode ir fazendo e depois você vai mudando. Entendeu? Que nem esse refeitório aqui, ó. Fiz um refeitório aqui que depois eu posso destruir ele a qualquer momento. Já tem aqui o refeitóriozinho pronto. Se tiver aqui com... Acho que era para ser restaurante, né? Não é refeitório. Faltou o quê? Ele tem o tamanho mínimo. Vamos ver aqui o que faltou. Acho que faltou. Não lembro o que faltou para ser restaurante. Faltou um item de decor mais 20. É isso que faltou. Sem problema. A gente vai disponibilizar através de um vaso, provavelmente. Eu não vi se tem plantas. Eu acho que a planta... Essa aqui ela não dá, né? Ela dá 20... Ah, ela dá 25 agora. Tá, então beleza. Pronto, está resolvido o problema. Já vou ter exatamente o que eu preciso. Como é que está a minha água poluída aqui? Beleza, está gastando toda a água poluída essas quatro aqui. Então está fazendo o serviço dela. Agora com essa porta aqui eu posso iniciar o processo de escavação para cá. Verificar o que tem lá. Fez uma bagunça. Qual motivo você tem para fazer essa bagunça aí? Banheiro está funcionando, não está? Ah, acabou a água. Por isso que ele fez essa bagunça. Mas já vai ser resolvido. É claro, sempre onde tem água eles têm que fazer isso aqui, né? Os duplicantes não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu não vi que a água realmente já ia acabar tão rápido. Eu achei que ia demorar mais um pouquinho ainda. Pronto. Espera aí, deixa eu cancelar essa bomba aqui. Porque senão os pipes vão tentar plantar. Um pipe ficou preso aqui, ó. Deixar essa porta aberta. Diz que ele construiu rapidamente isso aqui, ó. Para a água voltar ao normal. Bom, acho que está na hora de fritar umas barrinhas de lama, né? Vamos lá. Fritar aí uma cinquentinha. Subir oito. E aqui, lama frita assim que tiver, subir nove. Por enquanto não tem ainda. Vai estar construindo aqui já. Se pá, eu jogo aquela água lá de cima para cá também, hein? Se pá, nada. Eu vou jogar essa água agora para lá para baixo. Ah, Marcelo, mas vai esquentar a água. Não tem problema. Deixa esquentar. Deixa eu dar uma olhada como é que está as pesquisas aqui. Beleza, já estou indo já para os cabos condutivos já. Ok, perfeito. Então vamos lá. Já que é para ir para isso aí, então vamos já aqui, ó. Para esse cara aqui, ó. Pimba e pimba. Certo? Vamos já para o resfriamento avançado aqui, ó. Aperfeiçoamento de líquido e o avaque, né? E aí, depois, aí sim, eu acho que qualquer sequência para a gente... Tá bom. Né? Porque não pode ficar se limitando dessa forma, né? Tá? Aqui eu fiz com quatro de altura. Não tem problema. Aqui vai ser oxigênio mesmo, mas só que ele vai estar super pressurizado. E é por isso que eu preciso da porta de airlock. Dessa forma. Tá? E aí, como aqui tem quatro de altura, aqui a gente vai ter pelo menos três de altura. Aqui assim, ó. Olha como a água vai, ó. Coisa linda. Aí, pô. E já vamos tracionar todo esse hidrogênio para lá, ó. Como é que você vai fazer isso? Assim, ó. Disponibiliza essa área aqui, tá? Para o hidrogênio ter para onde ir, ó. Aqui também eu preciso cortar aqui, ó. Eu não posso deixar nenhum espacinho assim travando, ó. O hidrogênio. Fazer aqui, ó. Uma passarela aqui. Para eles poderem chegar até aqui. E aqui eu vou dar este caminho aqui para esse hidrogênio. Que eu já vou conseguir puxar ele todo para um local só. Olha aí, ó. Coisa linda de papai. Bora. Tá. Vamos puxar aqui energia para essa porta aqui também. Deixa eles construírem isso aqui e aí a gente continua. Deixa eu já ir fazendo os bloquinhos aqui. Pronto. Aí fica tudo fechadinho. Que altura que você vai trabalhar aí, Marcelo? Putz. Boa pergunta. E o pessoal continua fazendo bagunça porque a bomba começou a funcionar só agora. Dá tempo de secar sem a água cair lá embaixo? Sub-10. Todo vapor. Aí, beleza. A água voltou, ó. Ah, não está chegando lá. Espera aí. Ah, tá. Ó. Essa bomba aqui que está fazendo isso, tá? Que não está deixando chegar até o vaso, ó. É só dar um plier aqui, ó. Pimba. Olha lá. Resolvido. Beleza. Temos... Essa aqui é toda a água que a gente tem disponível no momento. Tá? Tenham isso em mente. Ah, meu filho. O banheiro já está liberado. Já, já. Tenham em mente que essa aqui é toda a água que a gente tem disponível no momento. É... Eu já devo ter barra de lama. Vamos liberar aqui. Lama frita. Ilimitado. Em sub-9. Tá? Só um pode fritar. E aqui, nos consumíveis, vamos retirar a barra de lama como alimentação. Aqui, ó. Barra de lama. Ninguém come. Só come lama frita. Pronto. Olha o Leandro aí, ó. Cozinhar subindo. Olha como vai. Boa, garota. Vamos lá. Chegou mais um duplicante. Provavelmente vai ser o último por enquanto. Se vier, né? Não me interessa foguetismo, vestir traje e cozinheiro. Ó. Esse aqui é um cozinheiro, hein? Esse aqui é um cozinheiro. Nayane. Escavação, Atlético, Sarado. Esse aqui tem interesse em cozinhar, né? E já vem com um pontinho. Ele tem um interesse. O interesse é importantíssimo. Eu vou trocar o meu cozinheiro e aquele lá fica pra serviços gerais. Né? Eu vou depor aí do cargo aí o Leandro. Pronto. Vai ser o Adrian, nosso cozinheiro de agora em diante. Seja bem-vindo, Adrian. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Toma. Vamos dar um boné pra ele aqui já. Brabo. Aí, ó. Ele tem interesse, mano. Larga ele lá. Grelhar. Tá? E o Leandro... Desculpa, Leandro. Você vai ter que tirar esse chapéu que você não é digno. Toma. Vai ficar sem chapéu. E o Ed já pode ir agora. Vamos colocar ele já pra engenharia, né? Que já já vamos liberar já essa parte. Então, toma. Temos um engenheiro elétrico, né? É um engenheiro que dá choque. E o Panda... Bom, tem astronomia e tem... Tanto faz. Porque até eu conseguir... Eu já vou ter liberado o próximo aqui, ó. Então, tanto faz. Vai astronomia mesmo. Já põe o chapéu de astronomia. Perfeito. Vamos lá. Vamos mudar aqui as prioridades agora. O Leandro, ele fica normalzinho aqui em cozinhar. E o Adrian cozinha no talo. Né? E aí eles ficam... Poderia até tirar ele daqui. É porque como ele tem a habilidade agora, ele vai ficar tentando cozinhar, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou proibir ele de cozinhar. Pronto. Sai daí, vagabundo. Quem cozinha é o cozinheiro. Ele vai virar nosso faz-tudo. Deixa eu pegar aqui, ó. O Leandro. Eu vou colocar ele no suporte à vida. Muito alto. Né? E suprir alto. Deixa ele assim, ó. Ele é o... Ele é o nosso estafeta da base. E os pipes plantaram aqui, ó. Chegaram a plantar aqui. Deixa eu tirar esse hidrogênio daqui agora. Secar primeiro essa área aqui. Certo? Seca tudo onde der pra secar já. Olha aí. Linha reta, escavação aqui. Já dei de cara com... Ah, tem um detalhezinho nisso aqui, tá? Não escapem o bloco que fica na frente da porta. Dessa porta aqui. Porque o duplicante tem que estar em cima de uma plataforma sólida pra fazer análise. Tá? Tem que fazer a biometria. Desce nessa porta aqui. Aí depois que ele faz a biometria, aí beleza. Tá? Mas tem que deixar um bloquinho aqui, ó. Pro duplicante pisar em cima. Olha lá. Realizar. Bioscaneamento, ó. É. Alguém vai vir. Não sei quem. O Douglas tá vindo. Libera aqui. E libera aqui. Olha lá. Tá vendo? Ele tem que pisar em cima de um bloco sólido pra fazer o bioscaneamento. O que nós temos aqui? Inspecionar. Um documento intacto permanece. Um velho recorde de um jornal amarelado. Ele não vai ser muito... Vai ser... Ele não vai ser muito uso. Muito bom a tradução. Mas eu adiciono a minha base de dados. Novos registros. Ok. Tá? Muito importante, ó. Um bloquinho de banco de dados, ó. Já vai, já. Angariando fundos, já. Deixa eu remover a pia daqui pra ela ficar disponível pra gente. Aqui não tem nada pra inspecionar. Vamos inspecionar também aqui, ó. A mesa. O computador parece perfeito por fora. Mas tá corrompido por dentro. Mesmo assim, eu consegui recuperar um arquivo não corrompido. E eu adicionei a minha base de dados. Novos registros. Tome. Mais um banco de dados pra gente, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Porque tem pesquisas. Deixa eu ver se eu ainda lembro quais são... Qual que é a mais importante dessas de banco de dados. Pra liberar primeiro, que vai ser muito importante. É, pensando pela parte da radiação. Seria os primeiros 30 pontos aí, né? No refino de radiação. Seria esse aqui o nosso... Nosso primeiro passo, né? Esse daqui esquece, tá? Esse tier aqui é só quando a gente vai com a pesquisa mesmo. E esse tier aqui é só uma ou duas pesquisas no máximo pegando as coisas na tela. Tá? Esse daqui. Então, nem adianta ficar feliz não. Não adianta. Tem que ir pro espaço e tem que ir buscar material. Ó. Aqui deve estar friozinho. Falei? Vácuo aqui, ó. Vamos continuar. Vacilei, deixei entrar oxigênio aqui. Agora já foi. Agora já era. Deixa eu até proibir a passagem aqui dos duplicantes. Caramba, bicho. Fui com tanta sede ao pote que... Não me toquei que tava vazando gases aqui. Perdi aqui meu vácuo aqui. Eu vou ter que matar ele e sair por outro lugar. Dá pra continuar explorando. Posso explorar mais por baixo aqui, ó. Fazer o seguinte. Vou liberar essa área. E aí eu meto, na verdade, dois blocos aqui, ó. Depois eu fecho o vácuo aqui e vou por baixo, ó. Vou por baixo. Né? Aqui tem vácuo também, ó. E carvão. Olha aí. Ah, boa. Achei o carvão. Só que esse carvão aqui, tá? Ele é de um bioma normal de arenito. Pode ver, ó. Ó a temperatura. Tá? O bioma quente de oásis, aparentemente, não tem carvão mesmo. Esse aqui faz parte de um... Esse aqui é tipo um geodo, né? Ó, pode ver que ele vem daqui frio, ó. É que aqui aqueceu porque ele tá em contato com o bioma de oásis, né? Que é esse calorzão todo aí. Tá, vamos lá. Vamos fechar aqui agora dois blocos. Fechei a areia que tinha aqui que ia me atrapalhar. Depois eu fecho aqui. E aí eu quebro aqui e aí tá tudo no vácuo e eu vou por baixo. Perfeito. Deixa eu abrir aqui, ó. Que tem hidrogênio travando aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pra esse hidrogênio não ficar parado aqui me atrapalhando. Beleza, levei tudo lá pra cima. Livrei essa área. Passar o andame aqui ou escadas, né? Tanto faz. Eu liberei o andame já? Caramba, ainda não liberei. Tá, mas essa escadinha serve, ó. Você pode construir na frente dela sem precisar quebrar o que tá lá. Essa altura aqui, ó. Na verdade, é essa altura aqui. Assim. E aí ele escava quatro pra cima, né? Um, dois, três, quatro. E aí, um, dois, três, pra baixo. E aqui eu consigo limpar essa área assim. Ganhar espaço. E levar esse hidrogênio lá pra cima. Ó. Aqui tá feito, ó. O vácuo aqui já tá feito. Deixa eu só começar a livrar essa área aqui. Que, deixa eu ver. Isso aqui sai fora. Tá, eu vou descer por aqui. Dois de altura. E mais um aqui, ó. E aí eles vão escavar toda essa área aqui. Certo? Talvez eu use umas três células eletrolíticas desse lado. E mais três do outro lado. Né? Eu começo por esse lado aqui, que é um lado onde o vácuo já tá garantido. Eu só vou precisar trazer uma quirelinha de hidrogênio pra cá. Peraí, deixa eu cancelar aqui. E aí eu deixo a área superior toda escavada já. Não, 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 não. Tá louco, rapaz. Finaliza seus blocos aí e para de encher o saco. Terminou a pesquisa? Vamos lá. Agora, realmente. Agora eu acho que qualquer pesquisa é válida agora, né? Vamos continuar aqui onde tava. E vamos subir fazendo as demais, ó. Automaticamente ele vai pegando todas as que estão atrás. Se precisar trocar alguma coisa, a gente troca. Não tem problema. Hum, não, não. Falei besteira. Essa aqui, ó. Preciso liberar esse cara aqui, ó. Fundição pra poder fazer o aço. Pra lidar com aquela água quente. Aquela água vai sair a 95 graus e eu não tenho como lidar com ela. Então vou precisar desse cara. Carvão eu já achei lá na frente. Então, beleza. E aí libera aqui e aqui. Pronto. Acho que aqui tá bom. Pronto. Libera esse cara aqui também. Vamos embora. Tem que ir na manhinha. Eu tô produzindo oxigênio pra 8 duplicantes, vírgula 8, né? Nenhum deles é pulmão... Como é que é o nome? Esqueci o nome lá aqui. Consome mais oxigênio. Nenhum deles é. Então tá tudo certo. Dá pra manter com 8 e essa célula aqui tranquilo. Talvez deixar esse oxigênio passar, né? Apesar que eles não estão precisando vir pra cá, né? Tá vendo aqui? O oxigênio fica meio que travado nessa área aqui, ó. Mas essa célula vai ficar aqui por pouco tempo que a gente tá focando agora na produção de oxigênio a partir desse momento. Vamos lá. Fazer aqui o meu objetivo aqui desse episódio, que é estabilizar a produção de oxigênio e, por que não, hidrogênio, né? Fazer uma produção parruda. É, eu tô precisando dar mais umas passagens de ar aqui, viu? Tá muito devagar minha passagem de ar aqui, ó. Vamos dar uma passagem de ar aqui. Dar uma aqui também, ó. Vou ter que deixar esse ar circular, ó. Tá muito devagar aqui essa passagem, ó. Dar aqui também, ó. Tem que deixar esse ar espalhar melhor, ó. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Pronto. Tem que deixar esse ar. Dar um rolê por aí. Tá muito travado. E aí, é melhor fechar, né? Fechar assim, ó. Como é que com essa altura que eu deixei aqui, eu vou ser obrigado a colocar um andamizinho aqui. Assim. Vamos lá. Chegou mais um. Provavelmente não pegarei, a não ser que seja muito bom. Não, não, não. E não. Me dá essa ferruja aí. Quero. Aí, já dei aquela movimentação do oxigênio aqui, ó. Então, aqui eu acho que não vai dar para espelhar. Porque a célula, ela sempre solta do mesmo lado. E aí, se eu fizer a célula lá do outro lado, igual eu fizer aqui, ó. Se eu colocar a célula aqui dentro, dessa forma aqui, aqui vai funcionar perfeitamente. Só que do outro lado não vai funcionar. Eu tenho que dar pelo menos um de espaço aqui, ó. Para ficar, porque aí lá o do um de espaço também. E aí, vai ter espaço para movimentar, né, os gases para baixo. Né? Então, vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Vamos fazer até quatro, hein. De boa. Tem espaço. Quatro. Trabalhar assim. Espera aí, espera aí. Espera aí que você vai fazer cagada aí, meu filho. Faz esse bloco aqui, ó. Constrói esse bloco aqui, por gentileza. Aqui, nós vamos para o bloco permeável ao ar. Dessa forma. Aí, agora sim, eu posso abrir aqui. Na verdade, não é nem abrir, né? Colocar mais um bloco aqui, ó. Desvaziador de garrafa. Chique. E aqui, com quatro, tá bom, né? Tá bom, só fechar aqui. A parte de trás ali, depois eu vejo o que eu faço. Essa altura aqui vai subir mais um bloco, né? Então, vai ficar aqui. Vai sobrar dois de altura aqui em cima. Somando mais um aqui, três. Eu gostaria de quatro de altura. Então, eu vou puxar mais uma sequência aqui, ó. Isso, Diego. Fica aí na porta, atrapalhando a saída. Vagabundo. Deixa eu fazer aqui uma retirada rápida de material. Deixa eu ver se eu já liberei. Ainda não. Como é que tá as pesquisas aqui pra liberar ele? Que é o dispensador automático. Eu já tô pesquisando isso aqui, mas isso aqui não tem diferença pra mim. Eu quero isso aqui, ó. Dispensador automático. E aí, depois, faz as outras. Tá vendo como você vai mudando as pesquisas conforme você vai vendo a necessidade? Ó, o Leandro já liberou aqui o ponto pra ele, ó. Como ele não vai ser mais nosso cozinheiro, então ele vai, né? Ser o nosso estafeta aí da base. Então, libera ele pra entregas. Bora. Todo mundo dormindo. Campada de vagabundo. Fechar aqui, né? Já que ficou nessa distância aqui. Então, fecha essa área. E ali atrás, depois a gente vê o que faz. Por enquanto, não importa muito. E aqui no meio, uma bela situação de energia hidrogênio. Uma não, talvez duas. Eu não queria, mas eu acho que eu vou ter que suprir aqui um pouco da demanda de comida com rango fruto, né? Deixa eu ver como é que tá a temperatura pra cá. Já tá começando a pegar. Aqui também tá começando a pegar. É, onde tá pegando menos a temperatura é essa área central aqui, ó. O rango fruto só vai até 30, né? Eu vou deixar mais um pouquinho na barra de lama que eu acho que vai dar conta, sim. O maior problema da barra de lama é só a água, né? Mas como a gente vai ter água infinita já já e tem mais água aqui, ó. Tem bastante aqui. Então, não é tanto problema não aqui. Eles já liberaram aqui essa área, ó. E agora eu escavo dois pra baixo aqui. E sigo por aqui, ó. Né? Até aquele carvãozinho bonito ali que tá me esperando, ó. Cancela aqui e escava até aqui, ó. Pronto. Já libera esse cobre também. Coisa linda. Ó, liberou aqui o dispensador automático. Cadê? Pronto. Bora. Subir 10. Botar esse povo pra trabalhar. Abre essa área aqui. Prioridade alta aqui, gente. Trabalhar aqui, ó. Todo mundo aqui. Aqui é tudo. Coletar somente. Subir 10. Que eu vou limpar essa área aqui dentro, né? Acho que eu fiz uma besteira aqui. Não era pra ser esse bloco permeável ao ar. Ele não vai deixar passar. Peraí, cancela. Não deu tempo. Mas isso aqui dá tempo. Não era pra ser bloco nenhum, na verdade, aqui. Tira esse aqui. Tira esse aqui. Vacilei. Vacilei. Deixo isso aqui pra eles poderem construir a parte de cima. E aqui eu troco por um de malha. Eu preciso fazer dois layers de água aqui, né? Tá, como é que eu vou fazer dois layers de água? Porque se eu jogar água poluída aqui, vai fazer oxigênio poluído, né? E a água vai ir por baixo, né? Então eu vou ter que fazer aquele esqueminha de mergulhar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Deve ter pensado antes nisso. Agora que eu lembrei que vai soltar oxigênio poluído aqui. O que eu tenho de líquido? Só tem água poluída e água normal. Não tem uma água salgada. Não tem nada, né? É, não tem. Tem magma. Serve magma? Tá, vamos ter que ir. Eu posso fazer aqui pra resolver esse problema. Pior que aqui ficou ruim, né? Porque... Bom, vou fazer aqui, ó. Nesse cantinho. Desmonto aqui. Aí, boa. Fecha assim. Esse aqui eu posso manter aqui, que eu provavelmente vou usar ele pra jogar água normal em cima. Tá certo isso? Nem sei o que eu tô fazendo. Acho que tá certo. Trazer água pra cá agora. Ativar alto e engarrafar. Limpar essa área aqui dentro, né? Por isso que tá no... Na sub-10 ali. Vamos dar uma limpada aqui. Desconstruir isso aqui, ó. Desmontar. Desmontar. Tem uma garrafa aqui de quanto? 200 quilos. De qualquer maneira, eu preciso ir até aqui em cima, né? Sem jeito. É, vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma célula pra funcionar. Deixa eu trazer pra cá agora a água poluída. Tem bastante engarrafada, né? Deixa eu ver aqui quanto eu tenho de água poluída e engarrafada. Nossa, muito! 58 quilos. Caramba. Impressionante. Deixa eu ver o que que tem aqui de bom. Medicamento, agricultura. Medicamento, agricultura. Pecuária. Hum, não. Pecuária. Pecuária. Não. Não precisa agora. Pronto. Tá resolvido o meu problema. O duplicante veio aqui dentro e mijou aqui dentro. Então, não preciso mais me preocupar. Esquece. Larga. Para tudo. Né? Esqueci desse pequeno detalhe da Sub-10, né? Que eles simplesmente ignoram o banheiro, ignoram tudo e só fica trabalhando. Tá. Ficou o oxigênio poluído aqui dentro, mas vai ser bem rápido de tirar. Né? Eu só ia fazer aqui, né? Para fazer uma célula funcionar. Mas agora tá tranquilo, né? Tá. O jogo já se encarregou aí de resolver para mim. Deixa eu só mandar para cá essa água poluída. Pode sair daí, Panda. Isso. Sai daí. Pronto. Joga a água poluída. Tá vendo? A minha ideia era essa aqui, ó. Porque aí não ia sair o líquido. Tá vendo? Eu fiz aqui no esquema. Mas agora é que se dane, né? Desmonta aqui. Desmonta aqui. Desmonta aqui. E volta de novo. Todo o trabalho para fazer o vácuo foi perdido, tá? Para quem não percebeu. Deixa eu trazer para cá agora mais uma garrafa de líquido para cá. Porque ficou só alguns quilos aqui. Embaixo ficou 363 gramas. Mas eu acho que não vai ter problema. Porque o que importa é o líquido de cima, né? Tem um pouquinho mais de líquido aí na parte superior. Abri essa área aqui. Toma cuidado quando você fizer essas passarelas aqui. Tá? Que os duplicantes não atravessam ela de baixo para cima, tá? Nem de cima para baixo. Então você tem que deixar um espacinho para os duplicantes passarem. Não esqueçam disso. Bom, parece que um cozinheiro só fazendo barra de lama estabilizou, né? Não vou precisar me preocupar com comida aí por um bom tempo. Enquanto eu tiver essa quantidade de água aqui, ó. Então tá tudo certo. Só foi o vacilo ali de não ter dado um descansozinho para eles, né? Para tirar o material dali de dentro. Deixa eu matar esse pipe aqui, ó. Que ele tá comendo minhas árvores ali. E aí já disponibiliza para mim a receita agora do churrasco. Deixa ilimitado aí o churrascão, né? E tira a carne crua da dieta deles. Boa. E por que vocês estão podendo comer barra de lama? Era para ninguém comer. Aí só lama frita. Como é que tá aqui? Opa! Deu ruim aqui, hein? Não era isso não. Mas não era isso mesmo. É quantidade baixa de água poluída, tá? Isso aí. E a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Eu não tenho nenhum duplicante encanador, mas eu tenho aqui uma quantidade razoável ainda de água poluída para ser... Aquilo ali foi baixa quantidade, tá? Como tinha pouca quantidade de água poluída, dá essa zica aí. Vou fazer o seguinte. Então eu vou cortar aqui, ó. E vou levar toda essa produção aqui de água poluída para lá direto. Aproveitar que o cano tá aqui já. Pronto. Já pinga lá de uma vez e resolve o meu problema. Eita, pomba! O que eu fiz dessa curvinha aqui? Da hora. É isso. Tem que tirar essa água aqui agora, ó. Tem que secar tudo aqui para ficar de novo só água poluída embaixo. E vamos acelerar esses canos aqui, ó. Dessa forma. Por isso que o ideal é começar com uma só, né? Começar com uma célula só. É por isso que o ideal é esse. Começar superpensurizando uma, né? Produz ali tudo o que você precisa. E depois você vai para a próxima. Por isso que o ideal é esse. Que aí você não passa por esse problema que eu passei aqui querendo fazer todas de uma vez. No início do jogo, né? No early game. Depois não importa muito, né? Bom, vou ter que bombear de qualquer maneira, né? Vamos já disponibilizar aqui a bomba já. Colocar duas logo de uma vez. Que já bombeia logo no... Não, colocar outra na outra ponta, né? Uma em cada ponta. Mais inteligente. Já para tirar esse oxigênio poluído daqui. Dá para fazer a saída de gás aqui? Dá, perfeito. Leva energia para cá. E energia para cá. Pronto. Vamos ver. Aí, já está vindo para cá agora a água poluída. Deixar dar umas pingoladas na água poluída ali. Já manda já trazer para cá a água poluída. Tudo que tiver. Vamos lá. Chegou mais um. O que nós temos aqui de bom? Uh! Caramba, bicho. Nove de cozinha. Brabíssimo. Mas eu já tenho um cozinheiro agora. Não importa mais, né? E ele tem outros dois de interesse. Então, está de boa. Átila, ciência e escavação, ferrugem. Dá o ferrugem. Tranquilo. Está estabilizado a produção de comida com a quantidade de duplicantes. Então, não é muito bom ficar aí morrendo de fome porque está faltando energia, né? Já liberou o carvão? Já. Vamos construir aqui, então, rapidamente a parte dessa geração de energia aí que eu estou precisando. Que toda vez para porque acaba, né? Aí, duplicante morrendo de fome. No terceiro episódio. Vai. Vai brincando. Olha o tanto de comida que tem aqui embaixo. Tem um monte de comida aqui e aqui também, ó. Já posso até abrir essa área aqui, ó. Vamos atrás dessa comida aqui. E aí, eu desço uma escada aqui e pego aquele restante lá embaixo. Acho que vai ser o suficiente até estabilizar. Descer até aqui. Abre aqui. Já libera oxigênio também. Libera tudo. Deixa eles pegarem aqui. Tá. Acho que aqui já tem água poluída o suficiente, ó. 34 kg. Tá bom. Tá bom. Agora vamos para a água normal. Deixa eu voltar ao normal aqui isso aqui, ó. O Piers é aqui. Na verdade, é aqui, né? E aqui eu conecto de volta para cá. Pronto. E aí, volta para as arvorezinhas ali e está resolvido o problema. Pronto. Agora sim. Vamos ver como é que ficou aqui. 10 kg de um lado. 20 kg do outro. Mais uma garrafinha, eu aceito. Ó, já estou bombeando lá dentro. Lembrando que essas bombas não estão aqui à toa, né? Eu posso usar elas tranquilo no... Depois no sistema de hidrogênio. Tá tudo certo. Quando aqui ficar no vácuo... Putz, aí eu me dei bem agora, hein? Que eu não vou precisar nem fazer uma gambiarra aqui. Porque só tem hidrogênio aqui em cima. Eu quebro esses dois bloquinhos aqui e o hidrogênio entra. Show de bola. Perfeito. Aí não vou nem precisar bombear hidrogênio para cá para dentro. Tá tudo certo. Voltou para 9 mil calorias. Então tem mil calorias para cada um garantida. Deixa eu colocar aqui a parte da energia antes que eu esqueça de novo. Cadê? Aqui um geradorzinho a carvão. Acho que eu vou botar ele aqui, ó. Colocar aqui nessa área aqui. 2, né? Claro. Aqui eu troco por blocos normais. Ah, Marcelo, por que 2? Porque no meio tem que ir a nossa bateria inteligente. E os cabos de automação. Padrão, né? Padrão. Padrão geração de energia e início de base. A carvão. Liga aqui. 9 aqui. Já coloca mais um aqui também, ó. Limba. E já traz para cá todo o carvão. Que aqui a gente fica garantido um tempão. Pronto. Acho que 35 quilos de água está bom aqui, tá? Desmontar aqui, ó. Não vai ficar me atrapalhando. E agora sim, ó. 2, 3. Agora sim. Né? 2 bloquinhos permeáveis aqui. 2 aqui. 2 aqui. 2 aqui. Essa saída de líquido sai fora. Né? Esse cano aqui não veio para cá à toa, né? Vocês sabem, né? Que esse cano já era a intenção já ligar as células. Né? Marcelo, não dá ponto sem nó. Mas eu acho que eu não vou conseguir colocar o bloco. Ah, vou. Né? O bloquinho de segurança aqui, ó. Que é aquele que vem aqui em cima. Então, é 2 bloquinhos aqui. 2 aqui. 2 aqui. Ah, Marcelo. Mas aí você foi inteligentão, hein? Como é que você esqueceu que precisa sair? Eita, e agora? Hum, essa célula aqui. Vou ter que refazer tudo. Essa célula tem que estar mais um bloco para a esquerda. Ainda bem que não construiu nada aqui, né? Só tem essa célula aqui mesmo e... Nossa, que cagada. Tem que mudar aqui o final, ó. E tava certa a medida. Tava certo. Ainda bem que eu vi a tempo, né? Podia ter sido muito pior. Tem que ser assim. Agora sim. Célula, célula, célula e célula. Agora tá certo. Bloquinho de segurança. Agora tá certo. Essa saída aqui vaza. Então, vou ter que tirar todas essas passarelinhas aqui. Vou ter que descer elas um de altura. Vou ter que descer ela pra cá. Assim. E colocar a automação. Aqui só precisa de uma, na verdade, né? Na verdade, aqui não vai automação. Então, a não ser que eu queira desligar essas células por algum motivo. A minha ideia não é desligar elas. Porque depois que eu começar a consumir a água, é pra consumir a água pra acabar com o hidrogênio. Opa! Resolvido o problema da energia. Vamos só setar isso aqui pra 90% para. 10% volta. Certinho. E pra cá, traz minério consumível. Carvão. Sub-9. Pode trazer pra cá esse carvãozinho. E aí já fica tudo no esquema aqui. Pronto. Tá resolvido o problema energético. Pelo menos, por enquanto, dá pra desativar essas duas estruturas. E sobra agora duplicante pra poder dar essa trabalhada aí. Quanto de carvão deu. Deixa eu ficar de olho no meu carvão. Que ele vai me ajudar durante um bom tempo aí. Até estabilizar ali o hidrogênio. Beleza. 4 toneladas é bastante, hein? 4 toneladas é bastante. E eu esqueci de pôr a semente de urtiga aqui, né? Pra dar o... O bonuzinho de refeitório aqui. Tô perdendo moral aqui. Mas tudo bem. Eles não tão com exigência de moral muito alta. Exigência de moral muito alta, não. Tá tranquilo. Tá de boa. É... E pro próximo episódio, né? Fazer o loop do banheiro ali. Né? Pra parar de gastar minha água no... Chega, né? Já tem madeira o suficiente aí. Tá tudo certo. Pronto. Fiz uma retiradazinha estratégica de carvão aqui. Né? Pra gente ficar garantidinho no carvão aí um bom tempo. Mas é que tem bastante aqui embaixo também, ó. E tá no vácuo aqui também. Então tudo ajudou a gente, né? Teleporte aqui. Ainda não achei o teleporte pra ir pro próximo asteroide, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma explorada melhor nisso aí, ó. Tem bastante comida aqui. Bastante oxigênio também nessa área. Vamos ver o que tem de bom aqui na impressora pra gente finalizar esse episódio. Queen. É um dos duplicantes novos, né? Aculturado. Amante de animais. Artista inexperiente. Mais nove de força. Putz, mano. No momento, não. Obrigado. Me dá essa areia aí. E vambora. Bola pra frente. Só finalizar isto aqui, ó. Aê, beleza. Duplicantes, trabalhadores. Faz tempo que eu não vejo isso. E aí agora o grande macete, né? Desmontar este bloco aqui. E este bloco aqui, ó. Pro hidrogênio avançar. Né? Faltou alguma coisa aqui? Faltou talvez... Puxar aqui, né? A eletricidade. Como é que tá aqui a água? Boa. Ah, é. O cano. Desta forma. Mais dois bloquinhos aqui. É... Só não esqueça de um detalhe aqui, tá? No... No... No gerador aqui. A carvão. Se você não colocar aqui a automação dele de... É... Pra 100%, né? É... Eles vão esperar a bateria ficar abaixo de um certo limite pra poder carregar de novo. Né? E como ele tá automatizado na bateria, então ele desliga automático. Então deixa 100%. Tá? Essa barrinha aqui era da época que... Não tinha automação no jogo nada. Não tinha bateria inteligente nem nada, tá? Então eles mantiveram isso aqui. Tá? Mas... É... Hoje em dia, essa barrinha aqui, ela não serve mais pra nada no jogo. Tá? Serve mais pra absolutamente nada. Porque tem automação, tem tudo. Então... É besteira ficar prestando atenção nisso aqui. Porque eu vejo muita gente ainda preocupado com isso aqui. Isso aqui não serve mais pra nada, tá? Não serve mais pra nada. Depois... Tem muita coisa no One aqui. Pera aí que eu tô fazendo um loop aqui burro, né? Deixa eu só fechar aqui de volta. Pera aí. Desliga essas duas... Desliga não. Só dá um clears aqui. Certo? Pronto. E aí fecha aqui de volta. Pronto. Vamos botar a sub-9 aqui pra terminar isso aqui nesse episódio ainda da minha produção de oxigênio, né? Porque tá... Foi de rosca essa aqui. Pronto. Agora sim. Temos o restaurante garantido. Tudo certo. Banheiro ali. No próximo episódio eu vou mudar uma trabalhada nesse banheiro, hein? Apesar que eu fiz a área de produção de energia aqui, eu ia mexer aqui, né? Mas tudo bem. Quarto tá ali, ok. E aqui minha área de produção de oxigênio e hidrogênio. Depois vai ter outra igual do outro lado. Vai ficar bem bacana a disposição. Produção de energia limpa aqui no meio, né? Com hidrogênio. A energia mais roubada do jogo. Depois que você automatiza alguma geração de energia, que nem, por exemplo, eu fiz aqui com o gerador a carvão. O seu jogo evolui muito, tá? Quando os duplicantes param de ficar girando o gerador manual, tá? O seu jogo evolui muito. O seu jogo, digo, a sua base mesmo, tá? Não a sua, né? Se você fica melhor ou pior no jogo. Não é isso. É que o seu realmente desenvolve muito mais rápido a sua base. Eu acho que já tá tudo fechado aqui. Tá tudo certo. É só mandar água pra cá, né? Só que eu não posso torrar essa água desse jeito, né? Por enquanto, o que eu vou fazer? Talvez deixar aberto aqui e automatizar, né? Por enquanto. Depois a gente pressuriza. Quando tiver água de sobra, a gente pressuriza. Eu vou abrir essa área aqui, certo? Aqui eu tenho que abrir também. E aqui a gente faz o macetão aqui das saídas e automação com sensores de ar. Assim. Padrãozão o nosso, né? De minha humilde autoria. Pronto. Beleza. Aqui eles vão construir toda a saída e vamos dar pra eles agora água. Cadê, garoto? Aqui, ó. Pimba. Tome. Resolvido o oxigênio da base por um bom tempo. Por um bom tempo. Depois a gente vai pressurizar isso aqui, tá? Vai colocar a porta aqui de volta. Isso aqui vai ser uma sala pressurizada. E vai ter bombas aqui dentro que vão levar esse oxigênio pra onde ele tem que ser levado. Porque aí a gente mata essa automaçãozinha aqui. Que ela, por enquanto, é mais pra... Olha lá. Tudo certo. Olha como vem. Só que isso aqui torra uma água braba, né? Que eu tô gastando aqui 4kg de água por segundo. Nessa brincadeira aqui. Mas também tô produzindo uma lapada de oxigênio. Esse cara aqui morreu, né? Pode parar. Célula eletrolítica aqui. Pode parar já, fia. Você já fez seu serviço. Muito obrigado aí. Bom, aonde eu posso ir buscar água? Deixa eu ver aqui. Olha, eles ainda não vieram pegar a comida aqui embaixo ainda. Mas mesmo assim, estabilizou já. Estabilizou. Quanto mais eles produzem comida, né? Mais a comida estabiliza porque o cozinheiro vai ganhando pontos, né? Tá vendo? Ele já vai ganhar mais um de habilidade de cozinha já, o Adrian. Então ele vai cada vez cozinhando mais rápido. Ó, como é que já tava a pressão aqui de oxigênio. 5kg. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Vamos lá. Então toda vez que aqui estiver abaixo de 3kg, ele liga. Certo? Copia as configurações e cola nos demais. Quando ficar abaixo de 3kg, eles vão ligar de novo. Por enquanto, deixa dessa forma pro oxigênio espalhar de uma maneira bonita. E olha como é que ele já ficou azulzinho aqui. Coisa linda. Coisa linda. Eu tava pensando em escavar o Obsidiana. Acho que eu já escavei um pouco. Que aí eu posso fazer já os wallpaper mais bonitos que tem. Que são os de Obsidiana, né? Na minha humilde opinião, novamente. O wallpaper mais bonito que tem. É esse aqui. Ainda mais quando ele tá combado junto com o oxigênio. É bem bonito mesmo. Dessa forma. Acho que aqui não vai alcançar, né? Mas tudo bem. Depois a gente vai mudar essa área aqui só pra começar a dar um... Olha lá. Agora sim, ó. Tá automatizadinha a produção de oxigênio. Pronto. Né? Um episódio um pouquinho mais longo aí pra estabilizar isso. E agora, né? Nós temos a possibilidade do quê? De drenar todo esse hidrogênio que já foi produzido. Que não tá perdido. Inclusive, deixa eu tirar isso aqui. Que não tá perdido. Que eu vou bombear ele aqui em cima aqui. Né? Fazer ali uma plataforminha de bombeamento. Né? E levar pra nossa produção central aqui energética, né? Porque o carvão não vai durar muito tempo. Né? Mas ele vai durar o suficiente pra gente poder estabilizar isso aí. Comida tá ok, ó. Subiu de novo ali pra 9K. Porque eu peguei aqui embaixo. E aí, enquanto essa comida estabiliza, ele continua produzindo ali as barras de lama. Que, inclusive, ele parou porque acabou aqui, né? Ah, tá. Por isso que tinha parado. Fazer mais 50. Tá ótimo. Perfeito, galera. Muito bom. Finalizar esse episódio por aqui. Produção de oxigênio garantida. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.